Olá, maravilhosas e maravilhosos que estão conectados no nosso videocast Salon Line Beleza Conecta, diretamente do nosso estande da Salon Line, aqui na Beauty Fair. Gente, eu sou Isabela Souza, apresentadora desse videocast incrível e hoje passarão por aqui grandes nomes do ramo da beleza, pessoas responsáveis por levar a Salon Line para as prateleiras das perfumarias, responsáveis por levar beleza também, assunto de beleza para a TV, para as redes sociais e a nossa convidada de hoje é muito especial, ela representa aí a maior plataforma de descoberta visual do Brasil, já já eu vou chamá-la, tá? Mas antes eu quero te lembrar de no seguir, de seguir a Salon Line aí nas redes, arroba Salon Line Brasil, ative os sininhos, tá? Segue aí a Salon, que aí você vai ficar por dentro de exatamente tudo do mundo da beleza com a Salon Line. Antes de chamar a nossa convidada maravilhosa, eu quero pedir para o diretor soltar o nosso merchan. Solta o merchan, diretor! Um novo caminho pode te surpreender E te fazer lembrar que você pode sonhar São tantas possibilidades Mas no final, todas elas me levam a ser eu Conheça os novos cheirinhos de maracujá e melão das gelatinas e cremes para pentear da Salon Line Voltamos e agora eu vou chamar a nossa convidada especial, gente Eu tô aqui com a Ana, tá? A Ana representa o Pinterest Como eu falei pra vocês, é a maior plataforma de descoberta visual do Brasil Minha maravilhosa, se apresente pra gente Olá pessoal, boa tarde pra vocês, pra todo mundo Primeiro, é um grande prazer estar aqui hoje, já conversando com você Andando aqui pela Beauty Fair, né? A gente ouve esse barulho todo Mais uma feira maravilhosa, as pessoas te parando ali nos corredores Eu vou me apresentar e obrigada pelo convite Prazer todo nosso, maravilhosa Eu sou a Ana Dias, eu sou Lead Client Partner no Pinterest O que isso significa, né? Então, eu cuido da Salon Line dentro da plataforma do Pinterest Então, a gente tá sempre com contato direto, né? Com as pessoas que cuidam da parte de mídia ali da Salon Line Pra trazer projetos super especiais, né? E modernos e bacanas pra dentro da plataforma Que incrível, né, Ana? E assim, como a gente falou, o Pinterest é assim muito, mas muito procurado ali Quando as pessoas vão pra pesquisa de beleza, de moda, de casa Enfim, de tudo Eu sou assim, viciada, viu? No Pinterest Ai, que bom, que bom, Izzy Assim, no mundo todo, hoje somos mais de 500 milhões de usuários No Brasil, mais de 41 milhões de pessoas acessam a plataforma Incluindo você, né? E quando a gente olha especificamente pra beleza O Pinterest é a plataforma número um de inspiração pra beleza no Brasil Uau! Então, é de fato, né, muito relevante As pessoas entram pra se inspirar Pra construir a vida que elas amam Pra buscar um look, pra buscar um penteado Então a gente acaba, né, olhando pra todas as partes Não somente beleza, mas que é a número um Mas pra casa e decoração também Comida e bebida é bastante relevante Ana, eu tenho algumas perguntas pra te fazer aqui Que eu tenho certeza que vai ser enriquecedor pra quem tá nos assistindo Enriquecedor pra mim também, tá? Eu quero começar te perguntando Como que funciona e qual a importância do Pinterest? Como funciona? É simples, né? Então o Pinterest, ele tem um mecanismo de busca Que você consegue entrar na lupa da plataforma E buscar por algo que você quer Então eu quero, por exemplo, penteado madrinha Que é algo que tá sempre em alta dentro da plataforma Casamento é uma grande questão também As pessoas planejam o casamento dentro da plataforma Então eu vou e eu busco por alguma ideia Aquilo que faz sentido pra mim E eu começo a salvar Eu começo a engajar com esse conteúdo Pra encontrar de fato aquilo que eu quero E o Pinterest, ele parte muito dessa parte de inspiração Que toda vez que você vai entrar na plataforma Ela vai te dar ideias similares Aquilo que você gosta Aquilo que você tá buscando E a gente consegue conectar tudo isso Porque eu venho me inspirar Venho buscar uma ideia Mas eu consigo comprar também Então é da descoberta à ação Hoje o Pinterest tá super focado também Nessa parte de shopping Pra que as pessoas consigam, por exemplo Comprar os produtos da Salon Line Dentro da plataforma Sim, isso é incrível, né? Porque assim Hoje a gente realmente busca inspirações Mas às vezes o que você pesquisou Não é exatamente o que você quer ali Mas aí a plataforma vai te dando Cada vez mais opções Mais opções E aí você acaba encontrando O que você realmente quer Dificilmente eu não encontro É tipo assim Todas as vezes que eu procurei Eu sempre encontrei Tanto pra moda Quanto pra cabelo Make Tudo Casa Até ideias às vezes De alguma coisa que a gente tá Que é com filhos, por exemplo Família Nossa, é um mundo É demais É um mundo É assim, infinito É, e assim A gente brinca que o Pinterest É uma plataforma imagética E que as pessoas conseguem De fato encontrar Tudo que elas precisam E a gente tem uma inteligência artificial Focada nisso Que por exemplo Quando você vê uma imagem Que você gosta O Pinterest Ele vai popular Ali Um montão de ideias Muito parecidas com a sua E você fala Gente Eu vivo aqui E aquele Eu falo Que é uma bola de neve É um ciclo vicioso É quase inacreditável O que a gente encontra ali Porque assim É gigantesco É Eu acho que você tocou Num ponto importante Sim Você perguntou Da importância Do Pinterest E quando eu falo Desse ciclo É uma coisa Muito diferente A forma que as pessoas Consomem o Pinterest Quando a pessoa Entrar no Pinterest Ela entra para Se inspirar Inspirar Pra buscar Uma ideia Pra buscar A festa De aniversário Da criança Como você comentou Sim Pra buscar O look Do casamento E o Pinterest Ele tá muito focado Nessa parte positiva Então quando eu falo Da importância do Pinterest Eu tenho muito orgulho De falar sobre isso Que é uma plataforma Extremamente positiva Verdade Então as pessoas Elas entram Com uma intenção De agir Você entra ali Focado naquilo Que você está fazendo Sim Então a navegação Do Pinterest Ela é mais lenta Quando as pessoas Acessam a plataforma Elas desaceleram Até três vezes Mais do que as outras mídias Uau Eu brinco que assim Eu não entro no elevador E não quero Conversar com alguém Que está ali Eu não vou entrar No Pinterest Eu vou Zapiar alguma outra Plataforma Que não seja o Pinterest Porque o Pinterest É um lugar de intenção Sim Onde as pessoas Estão lá pra agir E fomos eleitos A plataforma mais Segura Mais confiável Da internet E eu acho isso Uma coisa incrível Hoje É muito difícil Você encontrar Um lugar Onde você entra E não vai te incomodar Que vai te trazer paz Gente E assim É muito real O que a gente está falando Porque enquanto Eu estou falando Com a Ana E ela está falando Aqui da plataforma Seu olhinho está brilhando Obrigada Então assim Isso é muito bom A gente sente isso Realmente em você Que é uma grande verdade O que você está falando Porque eu sou uma Consumidora da plataforma E eu sei que realmente é isso Às vezes você deita ali E fala Ah, eu vou pesquisar O look Que eu vou pro Ah, sei lá Pro festival de verão Por exemplo Lá em Salvador Várias vezes Eu já pesquisei ali Na plataforma O look que eu ia usar O tipo de make Que eu ia usar Então assim Sempre me entregou Exatamente tudo Total E aí você fica ali Deitadinha Olhando, rolando E vai buscando inspirações Montando ali os quadrinhos Com o que você quer O look do dia é esse O look do dia é esse É muito incrível Muito bom mesmo É E tem uma coisa bacana Também da plataforma Que os anúncios Eles acabam sendo naturais Sim Porque vamos supor Que você está buscando Alguma coisa relacionada A seu cabelo Penteado, por exemplo E aí aparece a gelatina Ali, né Da sala online É algo muito natural Intencional Eu não estou parando você Pra assistir algo Que não faz sentido Pra você Então o Pinterest Tem um cuidado Muito grande também De oferecer os anúncios Que fazem sentido E que acabam passando De uma maneira Desapercebida Verdade Que não é normal Quando a gente olha Para as outras plataformas Verdade Geralmente as outras plataformas Vão com aquela intenção Aí a gente já pula Ai, o negócio Apareceu aqui Um comercial De algo que nem tem a ver Com o que eu estou vendo Te causa até um pouco De, ai, eu não queria ver isso agora Ali é tudo muito nativo Verdade E Ana, assim Pensando na criação De conteúdo Voltado para o universo De cabelo De beleza Quais os temas Mais buscados No Pinterest Gente, o Pinterest Ele lança tendência O tempo inteiro Sim Assim, a gente tem Um calendário anual De tendências Que eles reverberam Durante o ano todo E a tendência da gente É uma tendência verdadeira Então vocês podem apostar Ai, eu brinco assim Com as marcas Que não é uma modinha Né, ela realmente Ela acontece E vale a pena Você produzir um conteúdo Específico para isso Porque ela dura Muito mais tempo Então quando a gente olha Eu trouxe alguns exemplos Aqui de termos em alta Ano contra ano A gente tem Penteado cabelo curto madrinha Né, eu falei que casamento É algo muito explorado Dentro da plataforma Penteado de noiva Também está sempre Muito em alta A gente vê Cabelo masculino enrolado Sim Como uma tendência E cresceu bastante, né E crescem Homens na plataforma Assim, apesar da plataforma Ser majoritariamente É muito procurada Feminina Tem bastante homem Que se inspira no Pinterest também Que age ali Que quer entender Eles buscam por Fragança masculina Buscam por tranças Para cabelo masculino É muito interessante Existe assim Um público também Bastante relevante De homens Dentro da plataforma Outros termos em alta Eu vejo aqui Tons de loiro escuro Sim Então, bastante coisa Voltada a cabelo Mas, no geral, Isa Eu posso te dizer Que, assim Autocuidado É muito grande É muito relevante É autocuidado Desde o seu couro cabeludo Desde o seu cabelo Até aquele ritual De banho em casa Então, as pessoas Elas buscam muito O Pinterest Para buscar ideias Voltadas a autocuidado E pode ser com saúde Pode ser com a beleza Mas autocuidado É uma grande, grande questão E eu queria trazer Para você também Tendências que a gente vê Que a gente viu Em agosto agora A gente compara Julho a agosto E a gente vê Que produtos Para cabelo ondulado Cresceu 160% Nossa É bastante relevante É um dado bem relevante Exato Ainda mais quando a gente Olha para os produtos Da Salomine Que é uma marca Que realmente empodera A mulher cresça A mulher cacheada Então existem essas buscas E buscas de pessoas Querendo agir Porque eu vou ali Buscar alguma coisa na louca Então eu tenho muita intenção Nessa busca E outras coisas Que acabam entrando Quando a gente olha ali Um pouquinho para a moda O que a gente vê? Lenço na cabeça Amarração de cabelo Com lenço Que também é muito bacana Que apesar da gente Estar olhando para a moda Isso ainda tem a ver Com cabelo também E tem a ver com cabelo Que está tudo conectado Na verdade Totalmente A moda com a beleza Com o cabelo Está tudo conectado Exatamente tudo conectado Exato E Ana Assim Como que o Pinterest Ajuda as marcas de beleza A se conectarem Com o seu público-alvo Perfeito Tem uma ferramenta Tem uma ferramenta interna Que nós temos Que ela chama O Pinterest Trends Que a pessoa consegue lá A marca, por exemplo Ela entra nessa plataforma Ela tem que ter um perfil Empresarial dentro do Pinterest Que não custa nada Ela entra na plataforma Ela tem acesso a essa ferramenta específica E a pessoa consegue lá Buscar, por exemplo Cabelo E essa ferramenta Vai te mostrar Quais são os termos Que estão crescendo Ano contra ano Nos últimos três meses Você consegue filtrar ali Bonitinho E você pode produzir conteúdos Baseado nessas buscas Por quê? A gente sabe Que aquilo está crescendo A gente sabe Que é um tema interessante Para as pessoas consumirem Então as marcas Elas podem Se apropriar Dessa tendência Olhar para essa tendência E produzir Conteúdos relacionados a isso E assim Você conecta também Produzindo para o Pinterest No geral Você tendo ali A sua página O seu perfil Alimentando esse perfil Periodicamente Trazendo essas tendências Para as pessoas E assim Até Vou entrar um pouco aqui Falando da Salon Line A Salon Line Ela faz um trabalho incrível Dentro do Pinterest É uma marca 100% inovadora Eu brinco que Toda hora que a gente tem Um produto novo Algum formato diferenciado A Salon Line Quer aproveitar Ela quer Ela quer usar Ela quer sentir Então eu falo que A Salon tem muito pulso Do mercado E é muito inovadora É uma marca muito inovadora Então para as marcas De beleza Que quiserem uma dica Vão dar uma olhadinha Ali no perfil Da Salon Line Como eles separam Bonitinho ali também Os assuntos Por pasta Para que você também Organicamente Consiga crescer Isso E é tudo muito bem Organizado ali Até porque a gente Tem públicos diferentes Tem pessoas que Por exemplo As cacheadas Crespa, cacheada Ondulada e lisa As meninas procuram Coisas diferentes Dentro da mesma Plataforma Em uma mesma marca Total Isso é incrível É verdade Então isso é muito bom Essa organização da marca Esse entendimento ali Da marca Essa sensibilidade De saber isso E você tocou Num bom Quando a gente fala De crespa e cacheada O Pinterest hoje Quando você vai fazer Uma busca na plataforma Está até aqui fora Que a gente Está nesse stand aqui No podcast Da Beleza Conecta E o Pinterest realmente Conecta com a Salon Line Que conecta com a Beauty Fair Verdade E o vídeo que a gente Está exibindo aqui fora Mostra justamente Sobre essa busca E a pessoa buscando Por exemplo Por cabelo cacheado Se a pessoa coloca cabelo O Pinterest vai te perguntar Qual que é o seu tipo De cabelo Então é uma plataforma Que ela abraça A diversidade Sim O que eu acho Também muito incrível Se você for buscar Uma maquiagem Hoje na plataforma A gente vai te perguntar Qual é o seu tom de pele Uau Aí vai aparecer ali A gama de tom de pele Lá fora já lançou Já lançamos A diversidade de corpos Vou buscar um vestido De madrinha Vestido de casamento Um look para Natal Qual é o seu formato Nossa E aí o Pinterest Vai te dar exatamente Aquilo que faz sentido Para você Então é uma plataforma Extremamente inclusiva Então as pessoas Elas se sentem bem Elas se reconhecem Ali na plataforma E um outro ponto bacana Que acho que vale trazer também A gente fez uma pesquisa Isa Com universitários Nos Estados Unidos Sim Na semana de prova Metade deles usaram ali O Pinterest E a outra metade Eles acessaram outras mídias A gente percebeu Que 10 minutos De Pinterest por dia Pode reduzir o estresse Uau Isso é uma loucura Eu sinto isso Eu não vou mentir Quando eu sinto Que eu começo a pesquisar Ali as coisas Realmente você sente Que você se desconecta Das coisas lá fora E você se conecta Com o que você estava procurando Porque não é só um Ah, é só um assunto de beleza Não Ele vai te dando Mais informações E mais informações E você vai ficando ali Vai ficando tranquila Vai descansando E realmente é muito gostoso Eu particularmente Como consumidora da plataforma Eu me sinto bem relaxada mesmo É, eu brinco Que é como se fosse um filtro Sim Sabe, aí eu estou cansada Eu preciso filtrar Eu preciso relaxar E é justamente isso Porque não tem nada Relacionado à política Não tem nenhum tema Que causa ali discussão Nem nada Então é realmente As pessoas Elas identificam o Pinterest Como o oásis online Sim, a gente pode dizer assim Igual eu falo na Bahia É uma coisa gostosa Uma coisa massa É gostosa De se pesquisar De ficar ali Realmente eu me sinto muito bem E você trouxe agora Essa informação Informação de forma consciente Porque para muitas pessoas Isso é inconsciente É verdade Para mim era inconsciente Quando você trouxe Essa informação para mim E realmente eu percebi isso E quando eu estou ali na pesquisa No Pinterest Eu fico bem tranquila Exato E assim Porque muitas vezes A sua busca Ela tem a ver com o sonho seu Ela tem a ver com o momento De vida importante Pode ser também um momento cotidiano Mas muitas vezes Você quer trazer aquilo Que você está vendo Na plataforma Para fora Então você está sonhando Com a festa De um ano Da sua filha Você está pensando Numa sala diferente Você está pensando No seu look de Natal Que você vai encontrar Sua família Então Tem muita coisa boa ali Positiva dentro da plataforma E assim Ana Falando de Pinterest Com a Salon Line Conta para a gente Um pouco De como é essa trajetória Do Pinterest Com a Salon Line Como é essa parceria Ótimo É um dos clientes Assim Acho que é um dos Mais especiais para mim A gente abriu o mercado Aqui De anúncios Em 2021 E a Salon Line Desde então Começamos essa trajetória Com a Salon Line A um determinado momento Aquilo ficou muito mais Forte Tanto que eles Têm um share Dentro da parte de beleza Muito grande Dentro do Pinterest Porque eles realmente Entendem A importância Da plataforma Para a Salon Line Também Então a gente tem Uma Uma conexão Muito boa É uma marca Que eu comentei Anteriormente Que está Sempre muito Conectada Com as tendências Que quer saber O que o povo Brasileiro quer Que tipo de produto Que tem que ser produzido Então a gente tem Alguns estudos também De marca Internos Que a gente roda Ali E a gente tem Depois uns resultados Eu vou explicar De uma maneira Mais fácil E alguns resultados Que eles veem Eles falam Vocês me deram Uma ideia Que a gente vai Produzir Aqui um produto Baseado nessa pesquisa Porque a gente Encontrou uma necessidade Então assim Eles usam Muitos dados Também do Pinterest Para trazer Para a vida real E não são todas As marcas Que fazem isso Verdade Uma marca Extremamente conectada Literalmente Isso é importante Demais Demais Porque aí você vê Que essa conexão É uma parceria De verdade Totalmente Literalmente Bem ligado Bem conectado E assim Eu cheguei aqui Eu fui até ela No estande No principal Do MIGS Sim E eu falei Eu sigo vocês Em todos os lugares Vocês estão em casa Eu preciso de um crachá Da sala online Porque a gente está Sempre trocando muito É um time muito Também responsivo A gente Se dá super bem E os resultados Sempre muito maravilhosos Já podem providenciar O crachá da Ana Aqui, viu? Por favor Adorei Maravilhosa Ana E assim Vocês, né Como nossos parceiros São os nossos parceiros Aqui hoje Na Beauty Fair E como é estar presente Na feira Na Beauty Fair Aqui com a sala online Com a gente Aqui nesse momento Como é estar presente Com você Olha, eu me sinto Muito especial De verdade Entendendo O tamanho da marca O quanto vocês Representam Para a beleza Essa marca Preocupada Com o consumidor Que eu acho Que o Pinterest Também tem muito Essa pegada De qual é o seu Tipo de cabelo Qual é o seu Tom de pele Eu acho que o Pinterest E a sala online Tem uma conexão Muito grande Nesse quesito E me sinto Assim Lisonjeada De estar aqui Conversando com você De trazer um pouco Mais sobre o Pinterest Aqui Eu queria acrescentar Até a Isa A gente fala muito De como as pessoas Consomem Etc E eu acho Que tem um público Que a gente não tocou Ainda nessa nossa conversa Que é o público Da geração Z Sim Que é um público Que a gente Tá tentando conhecer E entender um pouco melhor É desafiador É bem desafiador E você sabe Que eles estão usando Bastante a plataforma Sim Então a gente vê hoje Que globalmente É a audiência Que mais cresce Dentro do Pinterest E existem pessoas Esse público da Gen Z Que está especificamente No Pinterest E não está Nas outras mídias E aí a sala online Pegando esse gancho aqui Dessa importância toda Entende também Como se comunicar Com esse público Porque a gente fala Da gelatina Usando colagem A gente está ali Tentando também Conectar com esse público De alguma forma E é um público Que eles têm Um engajamento Muito grande Eles salvam 2.5 vezes mais Do que os Não Gen Z Do que os millennials Baby boomers E etc E aí a sala online Tem muito também Essa questão de O que eu preciso Fazer aqui Para me conectar Com esse público Para fazer com que A marca seja relevante Para eles também Então assim Acho que essa troca É muito rica Entre Pinterest E sala online Então causa muito Dessa importância De quero falar Com o público certo Quero me conectar Com a audiência E é uma marca Extremamente inovadora E moderna Então sempre abertos A fazer coisas Malucas com a gente E tem dado super sério E sabe o que eu achei Aqui tipo Muito massa Muito gostoso É que a gente está dentro Da maior feira De beleza Da América Latina Na Beauty Fair Junto com a maior Plataforma de descoberta visual Que é o Pinterest Junto com uma das maiores Marcas de produtos Para cabelo de beleza Que é a sala online E aqui no nosso podcast Beleza Conecta Com você Ana Maravilhosa Isa está tudo conectado Que gostoso Que gostoso né Ah muito bom E Ana assim ó Tudo que é bom Parece que passa tão rápido Nosso papo está chegando Ao final Maravilhosa E assim Eu queria te pedir Para você dar Porque a gente chegou agora No nosso momento Dicas de ouro Tá Ana Eu queria que você desse Aqui para a gente Algumas dicas de ouro Assim né De dicas de boas práticas De como começar Com o conteúdo No Pinterest Perfeito Então vamos lá pessoal Primeiro passo É a marca que quer Anunciar dentro do Pinterest Criar um perfil Esse perfil Precisa ser um perfil Empresarial Então você vai lá Pinterest.com.br Criar uma conta Você pode até jogar isso aí Para ver como você consegue fazer Você entra Você cria uma conta Gente Não demora 30 segundos É bem rapidinho É bem rápido E a partir deste Desta conta Você terá um perfil Dentro da plataforma E você pode começar A popular esse perfil Com conteúdos Com vídeo Vídeo Hoje É o formato Mais indicado Para se trabalhar Dentro da plataforma Realmente as pessoas Assistem o que elas veem ali Porque elas Estão desaceleradas Então o conteúdo É relevante Então apostem em vídeos Coloquem Pins estáticos Pins São as imagens Pins estáticos Dentro do perfil De vocês E vão olhando Também essa questão Da tendência Que eu comentei Da questão Da Pinterest Trends Que é a nossa Pinterest Tool Que é a ferramenta Onde a pessoa Vai conseguir olhar Quais são As tendências Que estão crescendo No momento E olhem Coloquem isso Como um ponto De partida De repente Para produzir algo Específico Para a plataforma Porque eu tenho certeza Que vai ser muito relevante Para o nosso usuário Com certeza Ana Foi um prazer Enorme Estar aqui com você Hoje Nessa entrevista Foi tão gostosa Você trouxe Informações Importantíssimas Não só Para a gente Que está ali Eu sou criadora De conteúdo digital Também Mas para as empresas Para as marcas É muito enriquecedor Esse bate-papo Porque você trouxe Também dados Informações Que muitas vezes A gente não sabia E aí você trouxe Aqui de forma consciente Para a gente entender Por que é tão gostoso Estar ali no Pinterest Porque é que Viceia de uma forma Positiva Sim Viceia de uma forma positiva E eu adoro Queria te agradecer De verdade Você gostou? A Isa Você não tem o que falar Que delícia Acho que a gente Se conectou Desde o momento um Muito obrigada Foi muito bom Esse bate-papo Ai que bom E gente Pode me chamar Mais vezes Eu queria que você Deixasse um último Recadinho Para quem está Nos assistindo Pode até Ficar ali Diretamente Para o pessoal Na câmera Pode Pode virar Na câmera É aqui Estou acostumada Pode mandar Esse recado especial Para quem está Nos assistindo Obrigada Eu acho que Principalmente Vou tirar o crachá Aqui E falar como uma pessoa A gente tem que ser amado Do jeito que a gente é E a gente falando De beleza conecta A gente tem que se conectar Da forma que for E eu acho que A questão da diversidade Também Que a gente traz É muito Importante E Seja você Arrasou Maravilhosa Gente Foi incrível demais Ser aqui com essa mulher Maravilhosa Antes da gente se despedir Eu quero chamar rapidinho O nosso merchan O nosso diretor Diretor Solta o merchan aí Inspirado em relacionamentos reais Me joguei de cabeça Ele é do contra Ela é teimoso A gente se reencontrou Sabe Ele é de lua Doutora Eu estou mais leve Ele me trata bem A gente se aceitou Sabe Quando acorda bem Mil maravilhas Eu acho que ele nasceu Para mim Seu cabelo tem vontade própria E a gente Entende Voltamos Estamos chegando ao final De mais um videocast Sala Online Beleza Conecta Aqui do nosso estande Da Sala Online Diretamente da Beauty Fair E gente A ideia do nosso videocast É exatamente essa Trazer informações Que sejam válidas Que sejam úteis Para vocês Que estão nos assistindo Aqui a intenção É a gente mostrar que o B2B Não é nada chato Pelo contrário É algo muito interessante De se falar São informações assim Grandiosas Que vai ser de grande proveito Para todos vocês Que estão assistindo Para mim também E é isso Eu quero me despedir Mas antes de me despedir Eu quero pedir para você Que ainda não segue A Sala Online Nas redes Sigam Sala Online Brasil Ative os sininhos Se inscreva também Nos nossos canais Dessa forma Você vai ficar conectado Em exatamente tudo Ligado ao mundo da beleza Com a Sala Online Beijo Até o nosso próximo episódio Diretamente daqui da Beauty Fair Tchau, tchau